Eu tava prestes a abrir live, mano, sem querer eu cochilei, e aí eu acordei, era 5h15, eu falei, puta merda, realmente acordei 17h99, e aí eu levantei rapidão, comecei a ajeitar as coisas, e aí eu vi alguém no chat comentando sobre, mandando um link do Hassan, falando alguma coisa de que os brasileiros estavam copiando o 6 de janeiro, aí eu fui ver, mano, os caras tão realmente invadindo o congresso, mano. Eles tão realmente invadindo Brasília, num dos protestos mais ridículos que eu já vi na minha vida. Tipo assim, é bizarro como eles tão realmente replicando, eles tão realmente replicando o que aconteceu nos Estados Unidos, e não deu certo lá, eles não perceberam que não deu certo, só foi um monte de gente presa. Mano, os caras tão jogando pedaço, nossa, olha essa porra, os caras tão jogando coisa nos cavalos, velho. Os caras tão jogando coisa nos cavalos, machucando os cavalos. Que bizarrice, mano. Mano, que bizarrice, sério. E assim, eu não tenho dúvida que isso não vai virar porra nenhuma, isso não vai gerar nada, é só o último ato desesperado, tá ligado? É só o último ato completamente desesperado, que vai ser resolvido em algumas horas, e vai ter só um monte de bolsonarista preso, que espero que todos eles se fodam pra caralho, vai tomar no cu, mano. Cansado dessa palhaçada, vai se fuder. Como é que essa parada conseguiu crescer nesse nível, né, mano? Bizarro. Tipo assim, é literalmente a antidemocracia essa brisa, é um negócio surreal, os caras simplesmente não aceitam o que perderam, mano. Os caras não aceitam o que perderam, vocês perderam. Já tá lá, o Barba já tá lá, rapaziada. Vocês já perderam. Aceita, aceita. E daqui a quatro anos vota em outro, esse é o problema. Nós aguentamos quatro anos com a porra do Bolsonaro no poder. Tomaram o cu, mano. Foram já embrulhados, é isso, mano. Perderam na votação, mano. Vocês podem quebrar uma janelinha, podem fazer o que era que vocês... Vocês não vão conseguir instaurar ditadura militar no Brasil de novo. Inacreditável, mano. Mas eu vejo todo esse ato como uma parada muito mais desesperadora, onde... Mano, o cara que eles estão tentando mamar fugiu. Fugiu. Do Brasil. O cara, mano, vazou. Ele não tá nem aqui. Ele tá cagando. E aí eles estão desesperados. Mano, não sei o que eu faço. Fiquei dois meses na frente do quartel. Ai, meu Deus. O que eu faço agora? Meu papai foi embora. Não, ele deve ser um grande esquema. Ele tá esperando. Ele tá esperando a gente. Vamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Vamos partir o Brasil. Ele vai voltar. Parece criança fazendo xilique pra ver se o papai volta de comprar cigarro. Ele, papai não vai voltar. Papai não vai voltar. Papai fugiu. Papai fugiu. Já tem o padrasto no lugar. O padrasto já tá gembrolhando, já tá mudando as coisas. Não vai voltar. Papai não vai voltar. Mamãe já está dando pra outro.